Música Que sujeito é meu cumpá Ele é folgado, tá lá em casa é sobrinho da mulher Acorda tarde reclamando do café É tatuado da cabeça até o pé Trabalho danado, não queima, tome de touca Com descoberta, limbo ar-condicionado Não toma leite, toma chocolatado Ainda pede emprestado um qualquer Fica cobrado, mas logo por cima não vendo o privado Só fica em casa no sofá deitado Esperando a hora do almoço O do canal da TV, toma banho quase toda hora Abre a geladeira, aí dentro e rola Vou dar um jeito nesse moço Agora vai ser assim Vai ter calado Acorda bem cedo pra ir trabalhar Tem que limpar a força, capinar a roça Tratando as galinhas antes do almoço Quando lembrar de mim Deixa eu pôr pra fazer a carapa Pra depois entrar, não vai ter que mudar Vou dar um jeito nesse moço Vamos lá rapaziada Esse é o meu drama Esse é o meu drama É meu burmurinho Nem corre meu sangue na veia O safado fala que é meu sobrinho Ele é fogado O do canal da TV, toma banho quase toda hora Abre a geladeira, aí dentro e rola Vou dar um jeito nesse moço Agora vai ter calado Agora vai ser assim E o safado fala que é meu sobrinho Nem corre meu sangue na veia E o safado fala que é meu sobrinho Salve pirulito da Vila Cabral Babinho do Terreira Isso aí rapaziada, é o suprinho folgado E o safado fala que é meu sobrinho Meu samba Tu sabes que pra sempre vou te amar Meu samba Que tenho todo orgulho de cantar Meu samba Faz a minha vida mais feliz Esse é o meu samba de raiz Meu samba Meu samba Tu sabes que pra sempre vou te amar Tu sabes que pra sempre vou te amar Meu samba Que tenho todo orgulho de cantar Meu samba Que faz a minha vida mais feliz Esse é o meu samba de raiz Faz o meu canto igual Faz o meu canto igual Pode esse povo cantar Me faz cantar sem pudor Até me esqueço da dor Meu coração é quente Faz o meu canto e coar Pode esse povo cantar És a beleza da flor Inspiração e amor Samba do sol, mais feliz, mais leva Leva o meu canto no ar Que o samba te roda Não pode faltar Meu samba, meu samba Sabes que pra sempre vou te amar Meu samba Que tenho todo orgulho de cantar Meu samba Faz a minha vida mais feliz Esse é o meu samba de raiz Faz o meu canto e coar Faz esse povo cantar Me faz cantar sem pudor Até me esqueço da dor Meu coração é quente Faz o meu canto e coar Pode esse povo cantar És a beleza da flor Inspiração e amor Samba do sol, mais feliz, mais leva Leva, leva o meu canto no ar Que o samba te roda Não pode faltar Mas leva Leva o meu canto no ar Que o samba te roda Não pode faltar Vamos lá, rapaziada Beleza, samba de voltinha em tradição Meu samba Bonito A ingratidão Que este amor causou Esbrotar em mim A flor singela da desilusão Os meus sonhos desventura Fui buscar a cura De uma nova ilusão Pra quem sabe assim Seja a derradeira Esta dor em meu coração Vou tentar reviver Sem mágoa, sem rancor Sentimentos que desgastam Se transformem de sabor Uma nova paixão Outra caminhada Pra quem sabe assim Ser mais feliz Nesta jornada Pensar numa fórmula certa Foi meu pecado Transpor os legados De outras Relações Por mais que se tenha vivido Há sempre algo novo Pra se aprender Novos rumos Quem sabe me façam Esquecer você Vou tentar reviver Vou tentar reviver Sem mágoa, sem rancor Sentimentos que desgastam Se transformem de sabor Uma nova paixão Outra caminhada Pra quem sabe assim Ser mais feliz Nesta jornada A ingratidão A ingratidão Este amor causou Esbrotar em mim A flor singela Da desilusão Os meus sonhos Desventura Fui buscar a cura De uma nova ilusão Pra quem sabe assim Seja a derradeira Esta dor em meu coração Vou tentar reviver Sem mágoa, sem rancor Sentimentos que desgastam Se transformem de sabor Uma nova paixão Outra caminhada Pra quem sabe assim Ser mais feliz Nesta jornada Pra quem sabe assim Ser mais feliz Nesta jornada Pra quem sabe assim Ser mais feliz Nesta jornada Salve Delucas, Pedro Lopes, Arthur Carvalho Desventura Serena 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 Serena, Serena Serena, Serena Serena com a gutinha Serena 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 Serena, Serena 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 com a gutinha Serena 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 com a gutinha Tenho uma boa balada Serena 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 Você já comeu Ambo curtido no seneno Eu não Mas eu já ouvi falar O João comeu E disse que não tem veneno Então, vamos experimentar Já comeu? Você já comeu? Angul curtido no sereno Eu não, mas eu já ouvi falar O João comeu? E disse que não tem veneno Então, vamos experimentar Angul de senhores fica pronto É aquele alvoroço, passa longe do caroço E demora a cozinha Passando o tempo, tá um desespero Rola pelo peito, cheira do tempero Maneiro, todo mundo querendo provar Já comeu? Você já comeu? Angul curtido no sereno Eu não, mas eu já ouvi falar O João comeu? E disse que não tem veneno Então, vamos experimentar Do fogo brando, fogo brando Põe a água pra esquentar Pois malandro, já começa a batucar Já coloca o angu no terreiro Pante viola, cavaco, bandeiro Dispara o batuqueiro, é só felicidade Salve a lua do santo fergueiro Ilumina o santo fergueiro Sempre vai deixar saltar de serena Serena, serena Serena, serena, serena com a agudinha Tenho um bom paladar Serena, 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 serena com a agudinha Serena, 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 serena com a agudinha Tenho um bom paladar Vamos acabar Salve o pirulito da vila Ricardo Barrão Angu no serena Espera tempo, vou acertar, nejo, meu cumpar Caixão não tem gaveta A gente morre, larga tudo aí Aqui pra frente não vai ter mutreta Vou pegar a minha preta e me divertir Caixão não tem gaveta A gente morre, larga tudo aí Aqui pra frente não vai ter mutreta Vou pegar a minha preta e me divertir No meu churrasco vai ter picanha Chega de economizar Só pra engordar, pra engordar na manha Coisa noite tem lasanha pra gente jantar Vou descer uma corra, rapaziada Vou ajudar a quem possa ajudar Toda essa vida não se leva a nada E a felicidade não pode comprar, vamos lá Caixão não tem gaveta A gente morre, larga tudo aí Aqui pra frente não vai ter mutreta Vou pegar a minha preta e me divertir Diz aí Caixão não tem gaveta A gente morre, larga tudo aí Aqui pra frente não vai ter mutreta Vou pegar a minha preta e me divertir Alô, pirulito da vila Caixão não tem gaveta A gente morre, larga tudo aí A gente morre, larga tudo aí A gente morre, larga tudo aí Atende Atende Esse telefone antes que eu vá ir Atende Atende Cê sabe quando eu quero Eu não paro de insistir Atende Ao menos pra dizer valeu Atende Ao menos pra dizer perdeu Atende Atende Esse telefone antes que eu vá ir Atende Cê sabe quando eu quero Eu não paro de insistir Atende Ao menos pra dizer valeu Atende Ao menos pra dizer perdeu Tô cansado de ligar para o seu celular Te aciona no WhatsApp Você não estampa O Rodeo foi pra caramba Com o intuito com atenção Eu vou te encontrar Isso que é aquele cara Com o toque da trampa Que postou a sua foto lá no Instagram Ou você me atende agora A sua trouxa não tá lá fora Amanhã de manhã Atende Atende Esse telefone antes que eu vá ir Atende Cê sabe quando eu quero Eu não paro de insistir Atende Ao menos pra dizer valeu Atende Ao menos pra dizer perdeu Tô cansado de ligar para o seu celular Te aciona no WhatsApp Você não estampa O Rodeo foi pra caramba Põe tudo com atenção Pra te encontrar Mas quem é aquele trouxa Que toca o cantando Que postou a sua foto lá no Instagram Ou você me atende agora A sua trouxa tá lá fora Amanhã de manhã Vá rapaziada Vem nesse telefone neguinha Se não vai dormir no Serenta Serra Salve professor Fabinho do Terreiro Atende 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 Faz tempo que a gente não vê O brilho da nossa paixão Faz tempo que a gente não crê No fogo da nossa união Será que falta uma emoção Do jeito da gente se dar Pois quem não dá o coração Não pode nunca se entregar Eu sei Mesmo você me dizendo que não Sua voz não vem do coração Sua voz não vem do coração Não reflete a sua verdade Você Quando você tá sozinha dentro do seu quarto Veja minha boca Cheira meu retrato Só pode ser de saudade Faz tempo que a gente não vê O brilho da nossa paixão Faz tempo que a gente não crê No fogo da nossa união Será que falta uma emoção No jeito da gente se dar Pois quem não dá o coração Não pode nunca se entregar Faz tempo que a gente não vê O brilho da nossa paixão Faz tempo que a gente não crê No fogo da nossa união Será que falta uma emoção No jeito da gente se dar Pois quem não dá o coração Não pode nunca se entregar Eu sei Mesmo você me dizendo que não Sua voz não vem do coração Não reflete a sua verdade Eu sei Quando você tá sozinha dentro do seu quarto Veja minha boca Cheira meu retrato Só pode ser de saudade Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Você me dizendo que não Sua voz não vem do coração Não reflete a sua verdade Eu sei Quando você tá sozinha dentro do seu quarto Veja minha boca Cheira meu retrato Só pode ser de saudade Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Essa vida, olha só como a vida é Aproveita quem sabe viver na fé Pra viver de acordo com a maré Quer saber, quer saber, essa vida não dá colher Essa vida, olha só como a vida é Aproveita quem sabe viver na fé Pra viver de acordo com a maré Quer saber, quer saber, essa vida não dá colher Mas que eu viajei, com passagem só de ida Sem tempo pra despedida, nem um acento de mão Vem um socorro, te carrega e põe no colo Só de lembrar eu choro, só de lembrar eu choro Quando eu parei pra pensar, pouco mais nessa vida Apesar de sofrida, não vale a pena viver Pra conhecer os satanos dessa estrada Toda ovelha desgarrada, volta pra não se perder Quem não vai pelo amor, vai pela dor Depois de se machucar, uma luz no fim do túnel Chega pra clarear, quem não vai pelo amor, vai pela dor Depois de se machucar, uma luz no fim do túnel Chega pra clarear, quem não vai pelo amor, vai pela dor Depois de se machucar, uma luz no fim do túnel Chega pra clarear, quem não vai pelo amor, vai pela dor Depois de se machucar, uma luz no fim do túnel Chega pra clarear Essa vida, olha só como a vida é Aproveita, quem sabe viver na fé Pra viver de acordo com a maré Quer saber, quer saber Essa vida não dá colher Essa vida, olha só como a vida é Aproveita, quem sabe viver na fé Pra viver de acordo com a maré Quer saber, quer saber Essa vida não dá colher Essa vida não dá colher Essa vida não dá colher Beleza Lado Raiz, Ricardo Barrão, tamo junto Histórias temos pra contar Não temos medo de lutar Nossa bandeira é amar Nosso samba, tradição Alguns podem até tentar Por vez ou outra nos calar Aí vocês vão nos desejar Saúde, paz e oração Aqui é samba de verdade Irmãos de plura lealdade Espalhando pela cidade Alegria, devoção Juntos na fé jamais maldade Com graça, amor e liberdade Nosso passado é saudade Tradição Tradicionalmente Em frente Humildade sempre Nada vai nos abalar Nossa união É de coração Somos tradição Sempre a cantar Tradicionalmente Tradicionalmente Seguindo em frente A nossa corrente É verdade no olhar Samba é missão Vincigenação Somos tradição Porta aberta pode entrar História História temos pra contar Não temos medo de lutar Nossa bandeira é amar Nosso samba, tradição Alguns podem até tentar Um feliz ou pra nos calar A esses vamos desejar Saúde, paz e oração Aqui é samba de verdade Irmãos de plura lealdade Espalhando pela cidade Alegria, devoção Juntos na fé jamais maldade Com graça, amor e liberdade Nosso passado é saudade Tradição Tradicionalmente Seguindo em frente Humildade sempre Nada vai nos abalar Nossa união É de coração É de coração Somos tradição Sempre a cantar Tradicionalmente Seguindo em frente A nossa corrente É verdade no olhar Samba é missão Miscigenação Somos tradição Porta aberta Pode entrar Porta aberta Pode entrar Nada vai nos separar A nega A nega zumbi acabou de sair do morro da pedreira Ela vem rebolando Ela vem quebrando de toda maneira A risa empinada nem olha pro lado da venda Sandália na mão Pra não pegar poeira A nega A nega zumbi acabou de sair do morro da pedreira Ela vem rebolando Ela vem quebrando de toda maneira A risa empinada nem olha pro lado da venda Sandália na mão Pra não pegar poeira Gostosa ela sabe que é Corvente a maior sedução Mesmo passando batida Ela chama atenção Rebola Esse tremendo avião Deixa de queixo no chão Dizem que é muita areia pro meu caminhão A nega A nega zumbi acabou de sair do morro da pedreira Ela vem rebolando Ela vem quebrando de toda maneira A risa empinada nem olha pro lado da venda Sandália na mão Pra não pegar poeira A nega A nega zumbi acabou de sair do morro da pedreira Ela vem rebolando Ela vem quebrando de toda maneira A risa empinada nem olha pro lado da venda Sandália na mão Pra não pegar poeira Segura o corpo Que ela vai sambar no pé Abre a roda Que ela sabe como é Já é moda Seu rei quebrado Cante o refrão Presta atenção Amor e não O vacilão Vai tomar taba na cara Sem meter a mão Segura o corpo Que ela vai sambar no pé Abre a roda Que ela sabe como é Já é moda Seu rei quebrado Cante o refrão Presta atenção Amor e não Pro vacilão Vai tomar taba na cara Sem meter a mão Vai tomar taba na cara Sem meter a mão Pro vacilão Vai tomar taba na cara Sem meter a mão Ó rapaziada Olha a nega zumbi Meu compadre não mete a mão Alô Eduardo Gatão Ricardo Barrão Nosso parceiro Samba de Minas Gerais Isso aí Ó nega Amém.